Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, Pavlov, mano, é pra galerinha do FPS, pra galerinha do R6, do CS, do COD. O Pavlov é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? O que é isso, velho? Que horror. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui a gameplay, num modo TDM, né? Eu não sei se a partida já começou, talvez já tenha começado. E como vocês podem ver, mano, ele é irado, né? A gente tem várias mecânicas, tá, esse cara tá matando os próprios amigos, vamos sair daqui. E a gente tá num mapa que eu nunca vi, deixa eu ver se esse mapa aqui seria legal. Enfim, mano, e a parada dele é que ele é um jogo de tiro, pô, irado, como vocês podem ver. Ele tem gráficos legais, ele é competitivo, eu tô jogando online. Muito difícil essa servidora brasileira, infelizmente. Eu acho que tá no aquecimento. Talvez esteja no aquecimento, deixa eu ver. Porque... É. Acho que tá no aquecimento, porque ainda não... Será que agora começou? É com tal tempo ali. Talvez agora esteja valendo. Eu não consegui comprar, mas vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu tô com o M4 mesmo, deixa eu só trocar, porque eu dei uns tiros ali besta, né? Onde puxa você? Aqui, tá. E vamos lá tentar mandar a investigação. Eu prefiro andar assim, a gente tem que ter um modo de correr, mas eu gosto de andar meio que no esquema, porque, mano, a hora que o tiro come, o negócio aqui é bem rápido mesmo. Peraí, tem que estar preparado, mano. Porque a hora que, ó, vral, entendeu? Tem outro time que eu tô ligado, só que eu não tô achando os caras. Mas que mapa grande, mano, é a primeira vez que eu jogo nesse mapa aqui, eu tô meio perdido. Eu tô andando meio que sozinho, mas tem. Tá cheia a sala, né? Eu tô ouvindo uns tiros, pai, mapa de sniper, mano. Acho que os caras devem colocar esse mapa aqui pra brincar de sniper. Tá, tô ouvindo um tiro agora, então... Ali é meu time. Ele devem estar tudo dentro desse prédio aqui, ó. Eu joguei o Pavlov lá no lançamento dele, tá ligado? Pro PC, mano. É muito legal que ele tenha sido otimizado no PlayStation VR 2. Eu tinha ouvido que ele ia ter crossplay, mas até agora, todas as vezes que eu joguei, eu só joguei com pessoas do PlayStation, então eu não sei se realmente rolou esse crossplay ou se... Ué, mas cadê, caralho? Caralho, que mapa gigante. Ali, ó. Beleza, fizemos o nosso primeiro alvo. Nossa, o primeiro vítima, né, no caso. É meu filho. Ué, a arma tá conseguindo pegar. Mas sabe o que é legal? Dá pra gente pegar a arma dos caras, ó. Que maneiro. Então, por exemplo, a arma dele... Beleza, não dei muita sorte, mas a arma dele, como vocês viram, eu tava com o silenciador e tal, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E agora eu voltei com um revólver, mas eu posso comprar, né? Posso, legal. Então vamos comprar aqui uma arma. Vamos, por exemplo, comprar... Acho que essa aqui é a M4. E você pode fazer upgrades na arma, né? Então, por exemplo, vou colocar um laser, que vai ser maneiraço pra eu usar. Vou silenciar ela e vou colocar um scopezinho nela. Um scope... Ó, um 4X. Um 4X seria legal pra esse mapa. Mas eu vou usar esse aqui, que ele é mais fácil de manusear, né? Então, aquela mesma arma, ó. Agora, ó. Tô com uma red dotzinha, como vocês podem ver, né? Toda pontualzinha, a panz. Só meu laser que não funcionou, né? Fiz alguma cagada, mas tudo bem. Se você atirar sem segurar a arma, né? Então, ó. Sem segurar, né? Ela sobe. Agora, se eu seguro, ó. Deu pra entender, né? Então, tipo, você... Filha da puta. De onde eu tomei esse tiro, velho? Caralho. Caralho. Tá doidão, caralho? Eita, porra. Esse maluco é louco, mano. Deve estar conhecendo o jogo agora. Ou ele não sabe como comprar. Tem que fazer o tutorial, né, guys? Jogo de inverno, normalmente, ele tem seus próprios comandinhos. É simples, mas tem que aprender, né? Deixa eu me preparar aqui. Agora, meu laser ligou, né? Eu não sei o que eu fiz, mas o meu laser ligou. Deixa eu ver se eu acho... Pô, que azar, velho. Ter pego esse mapa gigante aqui, que realmente é mapa pros caras brincar de sniper, né? Provavelmente o cara que criou colocou esse mapa aqui pra brincar de sniper os amiguinhos. E a gente tá mais pra loucura. Mas daqui a pouco eu puxo a sniper também. Deixa eu ver aqui se... Fiz cagada! Não! Cacete! Que azar, mano! Eu ia trocar com três agora e ir em pegada de costas. Mas vamos lá. Você tem uma opção de correr também. Pra correr, você não pode tacar a arma apontada, né? Deixa eu correr pra cá. Porque eu acho que eu vou pegar aqueles caras de costas aqui, ó. Porque eu vi eles indo pra cá. Tem corpo aqui. Você tem que tirar a arma pra correr, né? Por isso que eu tô abaixando aqui bem a arma. Não tô mantendo ela em punhos. God demais, filhão! Double killzinho. Todo mundo de M4, né? Ninguém tá jogando de sniper. Eu acho que eu vou puxar sniper aqui só pra... Seu cara... Ah, mas é que eu ainda não dá porque agora já passou o tempo de compra, né? Também tem negócio de armar a C4, mano. Armar a C4 é muito legal. Mas eu não achei nenhuma partida com os caras jogando. Mas, mano, você pega a C4 na mão. Você coloca o código, tá ligado? Aperta os botõezinhos e pãs. É, leque. O bagulho aqui tá louco, hein? Triple killzinho, show. O cara tinha uma fenec no chão. Eu vou manter. Não vou nem recarregar minha arma porque eu acho que eu... Se eu traumar mais um cara aqui, eu finalizo, mano. Minha arma ficou muito boa, velho. Sem querer, essa foi a melhor arma que eu já montei, mano. Que doideira, né? Foi na sorte, mano. Deixa eu passar aqui por trás. Vocês podem ver que é um mapa bem grande, mano. Eu imagino que esse jogo com... Mano, com uma quantidade absurda de jogadores ia ser irado. Tipo, uns 20 contra 20, tá ligado? Porque o bagulho ia ser insano, mano. E a C4 tá na guerra mesmo, tá ligado? E a sua postura também você pode mudar, né? Então eu tenho como agachar no game. Deixa eu ver aqui como é que eu agacho no game. É, eu lembro que eu tinha como. Ah, eu tô jogando em pé. Eu acho que eu não devo ter botão de agachar porque eu tô jogando em pé. Acho que eu não joga sentado só que tem o botão de agachar. É... Deixa eu dar uma corredinha pra cá. Ai, cacete! Que susto, mano! E aí, bosta, onde o cara me batou. É legal que eu queria morrer mesmo porque eu queria pegar um rifle. Eu achei muito difícil usar os snipersão do game, mas pelo menos divertido é, né? No caso, eu acho que deve ser esse aqui, de 2,200. É, ele mesmo, ó. Então vamos lá. Alpezinha. Ah, acabou na hora que eu ia testar Alpe? Sério? Caralho, quanto tempo será que já foi aqui? Eu tô brincando. Mas, ó, você tem que fazer todo o processo também, né? Se liga, ó. Mas eu não gostei dessa mira, não. Ainda bem que eu já nem peguei. Deixa eu ver se ela já me dá a opção de outra mira. Ó, ela mesmo me dá a opção de umas miriscopes em abaixo. Como eu falei, a maior dificuldade tá sendo realmente encontrar servidor, tá ligado? Tipo, BR... Na verdade, não tem servidor BR, tá? Eu imagino que no PC tenha muito mais. E eu não sei por que não tá o crossplay ainda. Talvez eles ativem o crossplay no futuro. Sei lá. Mas, mano, é um jogo bem legal pra quem gosta de jogo de tiro, pra quem gosta de FPS, né? Mais puxado pro competitivo. Deixa eu ver se eu acho... Eu tenho os TDMs, né? Então aqui tem o modo. Esse aqui deve ser Gang Game. Mas mesmo jogando na gringa, o... A latência tá boa. Saca? Tipo, não tá terrível, não. Tá super jogável. Até porque é um jogo também mais divertido, né? A gente não joga tanto pra... Pra competir. Eu queria achar um deathmatch doideira. Mas acho que esse Gang Game aqui talvez seja legal. Vamos ver se eu consigo... Nossa, na Ásia. Mosquei. Caraca. Entrei num Ásia. Tenho que colocar no meu filtro lá pra aparecer só... Pelo menos só a América, né? Que aí já dá uma melhoradinha na nossa latência. Mas tudo bem. Beleza. Vamos ver se eu consigo aqui. Esse mapa é legalzinho de brincar também. Cacete. Eu não tava esperando isso aqui não, mano. Que susto, velho. Vamos lá. Caralho. Cacete. Que azar, velho. Tá muito rápido. E eu não tô ouvindo os caras. Puta, velho. Essa arma é muito pesada, mano. Olha como meu boneco tá pesado com ela. Que merda. Você é a menor condição de jogar com essa arma empunhada, mano? Caralho, é? Ah, nem ferrando, mano. Ah, troquei. Beleza. Acalmou. Nossa, muito lagado, né? Que é a ásia. Uh, que bocaço que eu dei. Vocês viram? Caraca, que bala que eu dei, filhão. Peguei mais um. God. Tô jogando muito, mano. O game game é legal, né, mano? Porque aí é mais doideira. Ai, caraca. Esse malco foi errado. Ele já tá na pistolinha já. É legal que eu peguei um game game na metade. Ah, deu pra brincar. Mano, enfim. Vários jogos. Ele é muito baseado no CS, como vocês puderam ver. Mas, mano, o jogo é muito divertido mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, deixa o seu like. Que eu trago mais Pavlov pra vocês, né? Principalmente game game, que é mais legal. Mas como eu falei, eu dei muito azar porque eu fui ásia, né, mano? Mas tem como você colocar os filtrinhos aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia tirar a Ásia, né? Tirar a Europa, todos os game modes, né? Então, tipo, tudo isso aqui já limita muito, já me coloca direitinho aonde eu gostaria de jogar, né? Então, pô, mas você vê que a América também só ficou triste, né? Parecendo um pouquinho isso. Mas, enfim, o jogo é legal. Ele tem o modo offline também. Ele tem zumbis, ele tem caçada, né? Bots infinitos, matar com todas as armas, TDM. E o Search and Destroy, que é o que eu falei. Você puxa a C4, você coloca a senha nos botões, mano. É muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta aí. E eu vou gravar mais conteúdo de VR essa semana. Quero fazer a cobertura de todos os jogos porque eu otimizei o setup. Então, agora eu tô de pezinho, como vocês puderam ver, né? Eu consigo trocar uma câmera só pro VR. Então, a parada tá mais legal. Fechou? É nóis, tamo junto. Espero vocês na próxima. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.